Depois de você tomar chá com essa sementinha, você vai me agradecer pelo que ela vai fazer com o seu corpo. Vai restaurar todas as suas articulações e nervos, limpar todo o seu corpo, acabar com a má digestão, gastrite e melhorar muito a sua memória. Você sabe que sementinha é essa? Já fez algum chá com ela? Olá, meus verdinhos! Tudo bem com vocês? Aqui é a Paula com mais uma dica verde. Gente, reconheceu essa semente aí? Hoje a gente vai fazer um maravilhoso chá com ela e com mais dois ingredientes também, que eu aposto que tem aí na sua casa. Já vai deixando aqui nos comentários se você sabe o nome dessa sementinha e de que fruta ela vem. Olha que dica boa, hein? Então vamos lá preparar esse chá. É bem prático e rápido. Eu já vou revelar o nome de que fruta vem essa sementinha aqui, mas antes eu vou apresentar os outros ingredientes pra vocês, tá? A gente vai contar com esse tempero da cor do sol aqui, o açafrão. Vamos também precisar de orégano. Vocês utilizam esses dois temperos aí? No que você mais utiliza eles? O açafrão é muito utilizado pra carnes, frangos, o orégano também. Só que o orégano também a gente pode colocar ele em pizza também, que fica muito saboroso, molho. Eu gosto muito de utilizar o orégano pra temperar qualquer coisa. Mas, sem dúvida, a forma mais saudável pra se aproveitar as propriedades dessa pequena folhinha é no chazinho ou através de um suco. O orégano é um grande aliado para as mulheres. Então, se você é mulher ou se tem mulheres na sua vida, você tem que apresentar o orégano pra ela no formato de chá. Com certeza vai ser um cuidado a mais pra nossa saúde feminina. O açafrão é benéfico pra qualquer pessoa, porque ele, além de ajudar a limpar o nosso fígado, ele também melhora condições que afetam articulações e nervos. E essa sementinha aqui, pra quem não tá sabendo, ela é a sementinha de mamão. Olha só que beleza. Vocês sabiam que dava pra fazer chá com ela? O suco eu já mostrei aqui, mas o chá eu acho que ainda vocês não sabiam, não é mesmo? Então, a gente vai precisar dessas sementinhas, mas a gente vai utilizar bem pouquinho, não precisa de muito, tá? Então, vamos começar a preparar. Primeiro, a gente vai precisar de 400 ml de água, que já está aqui, ó. Já tá aqui. Então, a gente vai primeiro colocar o orégano. Vamos pegar aqui, ó, uma colher rasa, tá? Não precisa ser uma colher bem cheia, uma colher rasinha, ó, uma colher de sopa, rasa de orégano. Vamos pegar aqui, ó, só a pontinha da colher, ó, de açafrão, tá vendo? Só a pontinha. Vamos colocar aqui. Lembrando que aqui na panela tem 400 ml de água e a gente vai colocar pra ferver. As sementinhas de mamão, elas são muito, muito sensíveis. Então, se você só coloca quando o chá já tá pronto, ela não pode ir ao fogo. Já essas ervas não tem problema, tá? Então, eu vou colocar lá pra ferver e eu já volto pra falar mais sobre esse chá com vocês, tá? Antes, me comenta aqui embaixo qual desses três você já tem aí na sua casa e se você já tá fazendo o chá junto comigo, tá? Vou lá colocar pra ferver por cinco minutinhos com a panela tampada. e eu já volto, tá? Me aguardem. Pronto, meus queridos, acabei de tirar o chá do fogo. Já tem uns minutinhos que eu desliguei. Ele ainda tá quente, tá vendo? Agora, o que a gente vai fazer? Pegar as sementes de mamão. Também, ó, só a pontinha de uma colher de sopa, ó. Não precisa de muito. E a gente vai colocar aqui, ó. Pronto. E agora, a gente vai abafar por três minutinhos. Tá vendo que a sementinha começa a subir? Todas elas vão subir. Quando elas já tiverem tudo pra cima, aí o nosso chá já está pronto. Então, gente, olha só. Todas as sementinhas já subiram. Já façam cinco minutinhos. E agora, é só coar o nosso chá. Ela perde a uma peliculazinha que ela tem. Por isso que ela sobe na água quente. Só que se a gente faz isso e leva pro fogo, acaba que essa peliculazinha a gente perde totalmente. Agora, dessa forma, não. A peliculazinha tá no chá, ó. Só ficou as sementinhas. Se vocês quiserem bater no liquidificador pra aproveitar, pode fazer isso. Mas essa é a forma de você consumir essa semente sem sentir tanto o sabor dela. Porque o sabor é um sabor muito forte, né? Tem muita gente que não gosta. Mas é uma forma que você não sente tanto o sabor dela e consome as propriedades que tá nela. Como a fibra papaina e dentre outros benefícios que ela vai... E dentre outras propriedades que ela tem e vai proporcionar pro seu corpite aí. Então, ó, uma xícara desse chá aqui, ó, é o suficiente pra trazer todos os benefícios que eu falei no início do vídeo. Qual dos benefícios você está mais ansiosa pra receber aí desse chazinho? Deixa aqui embaixo. Esse foi o nosso chazinho de hoje. E aí, vocês gostaram dele? Já tinham utilizado a sementinha de mamão pra fazer algum chá ou até mesmo suco? Compartilha aqui como você tem usado essa semente ou se você joga fora, né? Muita gente faz isso e é perdoável até o dia de hoje. Que hoje vocês já sabem que ela pode fazer chá e que ela é muito boa. Então, nada de jogar fora essas sementes, ok? Esse chazinho você pode adoçar com alguma coisa caso vocês achem necessário. Com uma fruta, como pode ser uma maçã, uma pera, uma banana. Ou vocês podem utilizar o mel ou um adoçante. Use o que vocês têm disponível aí na sua casa. Só que uma sugestão é utilizar algo mais natural possível, tá? Só pra impulsionar mais benefícios pro nosso chá. Esse chazinho eu gosto de tomar ele todos os dias. O horário sempre pela manhã. Mas vocês podem escolher outro horário caso vocês façam ele fresquinho, tá? Pode experimentar ele gelado. Só colocar uns cubinhos de gelo nele. Assim que ele fica pronto, que ele vai gelar e vai ficar em uma temperatura geladinha. Tem gente que gosta de tomar o chá de açafrão ele estando gelado. Porque acha que o sabor fica melhor. Se você for utilizar também o orégano fresco, né? Que a gente ali utilizou o seco. Mas você pode utilizar o fresco também. Pica as folhinhas bem picadinhas e mede a mesma quantidade que eu usei, tá? Caso você não tenha visto, volta lá no vídeo, no pedacinho que eu mostro. É uma colherzinha de sopa bem rasinha de orégano seco. Tudo bem? Se você por acaso já experimentou esse chá, deixa aqui embaixo o que você achou do sabor, dos benefícios, tá? E já aproveita e já deixa aqui um comentário falando se tem o sabor das sementinhas de mamão ou se não tem. E se você gosta de chá de sementes. Tem várias sementes que a gente pode fazer chá. E eu posso trazer mais vídeos de semente pra vocês, tá? Só deixar aqui nos comentários, tá? Compartilha também comigo sugestões de vídeo que vocês querem verem por aqui. Eu estou sempre lendo os comentários e as sugestões de vocês é uma grande ajuda pra mim. Quero agradecer todo mundo que ficou comigo até o final do vídeo por já terem deixado seu like, seu comentário. Não esquece de mandar essa dica pra todo mundo que você conhece. Homem, mulher, mãe, pai. Todo mundo que você conhece. Que eu tenho certeza que eles vão gostar bastante. Quero mandar um grande abraço pra todos vocês que estão sempre comentando nos meus vídeos. Tem umas pessoas especiais que estão em todos os vídeos. Mas eu sei quem assiste os meus vídeos está sempre deixando um comentário. Um beijo especial pra vocês. Um grande abraço pra todo mundo. E até amanhã com mais uma dica nova, tá? Um grande beijo. Tchau! Tchau!